Quem nunca desejou ser mais produtivo e finalizar o dia tranquilo, sabendo que todas as suas tarefas foram cumpridas? Para finalizar o dia com a lista de tarefas cumpridas, você precisa analisar como começam as suas manhãs e quais atividades você anda priorizando. Você quer realizar seus sonhos, correto? Mas o que você anda fazendo por eles? Você os trancou numa gaveta e está a esperar que o universo te traga o resultado daquilo que você não lutou para conquistar? Você precisa entender que ao levantar, você terá 24 horas para fazer acontecer. É fazer valer a pena, cara. É usar cada segundo em pró dos seus objetivos e do seu bem-estar. Eu acredito que pelo menos uma vez na vida você já pensou o seguinte. Como eu gostaria que meu dia tivesse mais que 24 horas. Como eu queria ter tempo para tudo o que eu preciso fazer. Como eu queria conseguir ter uma vida mais produtiva. Como eu queria ter foco para realizar minhas metas. Como eu desejo abandonar a procrastinação e realizar meus sonhos. E veja bem, você pode. É só unir o desejo à ação. Ninguém nunca conquistou nada, só dizendo eu quero. Elas conquistam quando levantam da cama sabendo que tem que ser feito e fazem isso. Experimente chegar no final do dia, olhar para trás e ver que realizou tudo o que planejou. Experimente fazer isso todos os dias. A sensação que você vai ter. O sucesso se dá não pelo que você fez ontem. Fez hoje ou fará amanhã. O sucesso se dá pela progressão do que você faz repetidamente. Por um mês, dois meses e assim sucessivamente. Mas sabe o que você precisa fazer agora? Você precisa dar o primeiro passo. Só ele te fará trilhar o caminho que teu coração escolher. E te levará a tão sonhada produtividade diária. Acontece que a produtividade não é tão difícil quanto você pensa. E eu vou simplificar para você contando quatro verdades que você precisa saber se quiser ser mais produtivo. A primeira verdade que você precisa saber é que ser produtivo não é ser ocupado. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, ser produtivo não é estar constantemente fazendo alguma coisa simplesmente para preencher o seu tempo. E sim, fazer coisas significantes, alinhadas com seus objetivos. Se você passa oito horas no seu trabalho, não significa que você esteja produzindo durante essas oito horas. Talvez você esteja tempo demais olhando e-mails que não interessam. Ou mesmo procrastinando para iniciar aquele projeto. É aquela velha história. Amanhã eu faço. Na segunda eu começo. Mas acontece que você nunca realiza. Você nunca faz o que se propõe, porque sempre deixa para depois. Pode ser até que não realize nada, porque esteja passando horas e horas no celular sem nem perceber. Mas preste bem atenção. Ele não vai fazer nada por você. Use-o a seu favor. E isso nos leva à segunda verdade. O importante não é o quanto você faz, mas o que você faz. O importante não é o número de tarefas que você finalizou durante o dia. Mas sim, quais tarefas você finalizou. Você finalizou o trabalho da faculdade que precisava fazer? Fez algo pelas suas metas pessoais? Finalmente parou de procrastinar e fez aquilo que disse que faria há um tempão atrás? Você cuidou da sua saúde? Você tirou aquele projeto do papel? Foque nas tarefas relevantes, não nas tarefas que só preenchem o seu tempo. Terceiro. Você não precisa estar o tempo todo produzindo. Por muito tempo, eu pensei que precisava estar ocupado o tempo todo. Eu não me dava o luxo de ver uma série ou ler um livro no meio do dia, pois eu pensava que, mesmo trabalhando em casa e sendo empreendedor, eu precisava estar o dia inteiro focado no meu negócio. Foi aí que eu percebi que, na verdade, esses momentos de ósseo e horas vagas são muito importantes para nossa criatividade, saúde mental e saúde física. Se você trabalha só 4 horas por dia, mas faz o que é essencial e que te traz resultado, tudo bem não se sinta culpado por isso. Na verdade, o meu objetivo é chegar em um ponto da minha carreira onde eu posso trabalhar menos horas por dia e fazer outras coisas que desejo, sem influenciar o meu ganho financeiro. Descansar é muito importante para renovar-se e seguir adiante no cumprimento de metas. Pense sobre isso. Quarto. Você precisa saber definir prioridades. Para ser produtivo, você precisa saber definir quais são as suas prioridades, o que é importante e o que não é importante. Você pode estar perdendo seu tempo precioso com tarefas insignificantes, como checar um Instagram de 5 em 5 minutos e pesquisar algo aleatório no Google. É importante definir o que realmente importa no seu dia e vai te trazer felicidade depois. Ou seja, ficar perdendo tempo no seu celular direto ou então trabalhar nos seus sonhos. O que você escolhe? Agora me responda. E com sinceridade, você vive de acordo com o seu propósito ou ainda não consegue ser produtivo? Comece hoje. Comece agora. Agora, você precisa criar um plano de ação, ser produtivo e alcançar suas metas. Eu confio em você. Vai lá, campeão.